Vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Hoje é paridão e rapariga, no teu copa dose certa, o pato fica salvadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Hoje é paridão e rapariga, no teu copa dose certa, o pato fica salvadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Hoje é paridão e rapariga, no teu copa dose certa, o pato fica salvadinha O swing é diferente Hoje é paridão e rapariga, no teu copa dose certa, o pato fica salvadinha Hoje é paridão e rapariga, no teu copa dose certa, o pato fica salvadinha Hoje é paridão e rapariga, no teu copa dose certa, o pato fica salvadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Hoje é paridão e rapariga, no teu copa dose certa, o pato fica salvadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Hoje ela tá descontrolada, vem, vem, vem O nome dele é Fernando Divulgações O Moral de Cardo Verão, é nome de comercial Elison, no horizonte É nome de central Espírito de Araioses A caminho do velho eu vou que voa Entrando a brava, o bairro começou Eu nem cantinho, ela me chamou Pro beco, safada Os olhinhos diferentes aí A caminho do velho eu vou que voa Entrando a brava, o bairro começou Eu nem cantinho, ela me chamou Pro beco, safada O som da brava, a gente vai O swing é diferente Vila estrada fora, eu fogue sozinha Parece doce para a povazinha A estrada no caminho é terceiro E o rumo não sei aqui, ouve Vila estrada fora, ela vem chutinha Rebola na raba com as amiguinhas Ela vem de longe com disposição Pra sentar gostosa aqui no paredão Ela estrada fora, ela vem chutinha Rebola na raba com as amiguinhas Ela vem de longe com disposição Pra sentar gostosa aqui no paredão Ela estrada fora, eu fogue sozinha Caralho doce, olha a porta, a vida A estrada no caminho é terceiro Alô, Juvenal, no varelo, uma criada Volta essa pataca aí, meu filho Onde vai me gravando tudo ao vivo Pela estrada fora, ela vem chutinha Rebola na raba com as amiguinhas Ela vem de longe com disposição Pra sentar gostosa aqui no paredão Pela estrada fora, ela vem chutinha Rebola na raba com as amiguinhas Ela vem de longe com disposição Pra sentar gostosa aqui no paredão Ela estrada fora, eu fogue sozinha Caralho doce, olha a porta, a vida A estrada no caminho é terceiro É o repertório atualizado da pisada Chama Olha o swing, olha a pressão É, vai tocar no seu rodinho E no seu paredão, seu menino Lasca Eu digo assim, ó Mas ela é louca de bala Maluca de bala Maluca de bala Maluca de bala Mas ela é louca de bala Maluca de bala Louca de bala E maluca de bala, ê E que cão de cima de mim Cê tão de cima de mim Cão de cima de mim Assim, assim E que cão de cima de mim Cê tão de cima de mim Cão de cima de mim Oi! Elas vão no pelo, vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo Eu disse toma de costas, toma de frente, ela gosta da brabeza, toma de frente, toma de costas Ela rão no pelo, rão no pelo, elas rão de qualquer jeito, ela rão no pelo, ela rão no pelo, ela rão no pelo Ô toma de frente, toma de costas, ela gosta da brabeza, toma de frente, toma de costas Mas ela é louca de bala, maluca de bala, louca de bala, mas ela é maluca de bala Mas ela é louca de bala, maluca de bala, e louca de bala, e maluca de bala Mas ela é louca de bala, maluca de bala, louca de bala Mas ela é maluca de bala, louca de bala, louca de bala E maluca de bala, e quicando em cima de mim Cê tão de cima de mim, quicando em cima de mim Assim, assim, quicando em cima de mim Cê tão de cima de mim, quicando em cima de mim Ela vão no pelo, vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo O tom de frente, tom de costas Ela gosta é da brabe, sai dentro Elas vão no pelo, vão no pelo Elas vão de qualquer jeito O One Vibe Studio tá gostando Tom de frente, tom de costas Ele gosta é da brabe, tom de frente Sim, mas ela é louca de bala, maluca de bala, louca de bala Mas ela é maluca de bala, mas ela é louca de bala Maluca de bala, louca de bala, louca de bala Onde vai me gravando toda o erro? O nome dele é José Alcides A qualidade você sobe aqui, menino Show! O Zeprinha adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Mas ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha malvadão O Zeprinha adorou um pancadão Eu te trouxe na base certa que não entra vacilão Mas ela não entrega o coração e pra qualquer mano maluca que se acha malvadão E Bruna, tu raparou pra pensar Que é automática quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue controlar Munda balança e você não consegue mais parar Bruna, tu raparou pra pensar Munda balança e você não consegue mais parar O Zeprinha adorou um pancadão O Zeprinha adorou um pancadão O Zeprinha adorou um pancadão Pra qualquer mano maluca que se acha malvadão O Zeprinha adorou um pancadão Eu te trouxe na base certa que não entra vacilão Mas ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha malvadão Bruna, tu raparou pra pensar O Zeprinha adorou um pancadão A bunda balança e você não consegue controlar A bunda balança, você não consegue parar O nome dele é Armando Caetano É o melhor dançarino de Santa Rosa, seu menino Show! Ser homem é difícil, o mais difícil é domar o instinto Ainda mais que esse corpo bonito, camelo com preto Querendo me enrolar Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo E foi feita de ouro e muito respeito Pra não te magoar ou tentar te dar um fora com jeito E se coloca no lugar dela Se eu fosse ser um amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera A se ajusto fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse ser um amor e outra desce estrela E se ganhasse um beijo de tabela Diz a isso e mudaria de ideia Você é linda Pra não te magoar ou tentar te dar um fora com jeito E se coloca no lugar dela E se coloca no lugar dela Se eu fosse ser um amor e outra desce estrela E se ganhasse um beijo de tabela E se ganhasse um beijo de tabela Diz a isso e mudaria de ideia E se coloca no lugar dela Se eu fosse ser um amor e outra desce estrela Eu no motel enquanto você me espera Será que é justo fazer isso com ela? E se coloca no lugar dela Se eu fosse ser um amor e outra desce estrela E se ganhasse um beijo de tabela Diz a isso e mudaria de ideia Você é linda Mas eu já tenho ela Ô musicão Se é sucesso, a gente toca, seu menino O nome dele é João Pablo Divulgações É o divulgador novo da pisana de rock Tem chuva, vida no terreiro Cheiro de café coado O seu gosto mesmo é da vida do mato Eu visto os trajes de raqueiro Eu mantenho meu cavalo no bairro O seu gosto mesmo é da vida do gado A dona olhou pro céu ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda no ar Se for amor Vai jogar fora o preconceito Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho No meu ranchinho, no meio do mato Vem passear comigo em cima do cavalo Vem morar no meu cantinho No meu ranchinho, no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riar Se é sucesso, a gente toca, seu menino É a pisana de rock Falando da vida do cão Deixou a vida no terreiro O cheiro de café coado O seu gosto mesmo é da vida do mato Eu visto os trajes de raqueiro E eu tomei o cavalo no bairro O seu gosto mesmo é da vida do gado A dona olhou pro céu ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda no ar E por amor Vai jogar fora o preconceito E por amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho No meu ranchinho, no meio do mato Vem passear comigo em cima do cavalo O baile Vem morar no meu cantinho No meu ranchinho, no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riar Vem cantar no meu cantinho No meu ranchinho, no meio do mato Vem passear comigo em cima do cavalo No baile, vem morar no meu cantinho No meu ranchinho, no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riar É nome de Magazine MG A loja que vai até você Seu vaqueiro diferenciado A pisada de vaqueiro Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou E a ilusão de um falso amor E a ilusão ferida me fez recordar E apaixonei-se ao menos ficar No primeiro encontro No primeiro encontro não deu muito certo E falou que seus pais estavam por pé Na realidade sei que nunca deu Você voou embora nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara é essa sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara é essa sua metade O inverno sem frio, o fernão sem calor Assim eu me sinto sem ter meu amor Aí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusão ferida me fez recordar Eu me apaixonei-se ao menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo E falou que seus pais estavam por pé Na realidade sei que nunca deu Você voou embora nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara é essa sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara é essa sua metade Inverno sem frio, o fernão sem calor Assim eu me sinto sem ter meu amor Grava essa, José Alcides Fone Vibe Studio Gravando tudo ao vivo A gente se inscreve no meu canal A gente se inscreva no nosso canal Paga jogadinha, bola na boquinha, proscria Fá papada doidadinha, é pra tocar no seu paredão Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão Olha o piseiro topado que exondei paredão Pra menina amassapada, faixa rosa na seta Pro azeta pro maloca, empinando o rabitão Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão Olha o piseiro topado que exondei paredão Pra menina amassapada, faixa rosa na seta Pro azeta pro maloca, empinando o rabitão Na movimentação, a novinha tem o tom Na movimentação, a novinha tem o tom É o piseiro de três, é o piseiro de quatro Paga jogadinha, bola na boquinha, proscria Fá papada jogadinha, bola na boquinha Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão Olha o piseiro topado que exondei paredão A menina amassapada, faixa rosa na seta Pro azeta pro maloca, empinando o rabitão Eu vou lançando a brava que aqui nós bota pressão Olha o piseiro topado que exondei paredão A menina amassapada, faixa rosa na seta Pro azeta pro maloca, empinando o rabitão Na movimentação, a novinha tem o tom Arranca a tampa do pareidão, menino que eu cheguei A menina amassapada, faixa rosa na seta pro maloca, empinando o rabitão Fá papada jogadinha, bola na boquinha A menina amassapada, faixa rosa na seta pro maloca, empinando o rabitão Repertório atualizado Eu chamei a novinha pra dançar piseiro Aumenta o piseiro, aumenta o paredão Que eu vou botar querendo Chama na catraca e bota no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo Eu chamei a novinha pra dançar piseiro Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca e bota no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento E pra pra pra, e pra 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 Bunda pra lá, e bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu disse pra pra pra, pra 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 Eu disse bunda pra lá, e bunda pra cá Eu disse pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Tá legal, tá legal É o risco da piseiro Eu chamei a novinha pra dançar piseiro Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca e bota no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo Eu chamei a novinha pra dançar piseiro Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca e bota no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu disse pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Essa novinha é malvada e vem com a trama Aumenta o paredão que eu voy Essa aí é de pra dançar tomando onda rara com a Caraca, a 밀ás a de frente da paleta Eita, musicão de ver, né? Mandei tu com saudade e já me arrependi E tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando E já faz tempo, ó, que chegou com áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sem, meu Deus do céu que sensação, hein? Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sem, meu Deus do céu que sensação, hein? Nem quando andei e perdeu E o ladrão levou o que era meu Eu reguei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando E já faz tempo, ó, que chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sem, meu Deus do céu que sensação, hein? Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sem, meu Deus do céu que sensação, hein? Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sem, meu Deus do céu que sensação, hein? Então volta pra mim Ora, misera! Essa época eu vou chorar Tomando uma lata de pitu São João da Barra com limão Ô, José Arrequeçó Gravando tudo Bom ano e vai, Bistucho E hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem curtir o meu piseiro, é som de valedão E a bebê sentar pro chefe E vem carrega onde matê-lo, hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem curtir o meu piseiro, é som de valedão A bebê sentar pro chefe E vem cair no dilão, aumenta o som aí que hoje aparece limite Tem viragem, tem uísque, não botei pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber que eu já vou me desmantelar Oh, pressão! Oh, pressão! E hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem curtir o meu piseiro, é som de valedão A bebê sentar pro chefe A hora que vem caindo de mantê-lo Oh, a noite é nossa, hoje a noite promete E vem curtir o meu piseiro, é som de valedão A bebê sentar pro chefe A hora que vem caindo de mantê-lo, aumenta o som aí que hoje aparece limite Tem viragem, tem uísque, não botei pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber que eu já vou me desmantelar Tu é doido, que viseiro diferenciado aí A voz dos valedões Ai, José E vem curtir o meu piseiro, é som de valedão E vem curtir o meu piseiro, que hoje vai ter vaqueada Meu cavalo tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, erô Vai ter cachaça, só sonjão da bar Caralhinha Tudo alisada O vem quicando bom, bom, vem quicando, vem O vem quicando bom, bom, vem quicando, vai O vem quicando bom, bom, vem quicando, vai E o vaqueiro tá na pista pedindo, querendo mais O vem quicando bom, bom, vem quicando, vem O vem quicando bom, bom, vem quicando, vai O vem quicando bom, bom, vem quicando, vem E o vaqueiro tá na pista pedindo, querendo mais É um piseiro misturado com o Internacional Assim ó E vem curtir o meu piseiro Que o rio vai ter uma queimada O meu cavalo tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, erô Vai negar essa opressão Que as vaqueirinhas dolorizadas E vem quicando bombom, vem quicando bem E vem quicando bombom, vem quicando vai E vem quicando bombom, vem quicando bem E o vaqueiro tá na pista assim ó E vem quicando bombom, vem quicando bem E vem quicando bombom, vem quicando vai E vem quicando bombom, vem quicando bem E o vaqueiro tá na pista pedindo, querendo mais É pra tocar na JBL e no seu rádio e no seu valedão Chama na volta aqui na janela desemprega, seu menino Olha o sucesso novo E ela tá quicando, ela tá jogando bum 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 pra mim Vou ver quicando, vem descendo, vem jogando vai E eu já tô afim E ela vem quicando, ela vem jogando bum 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 pra mim Vou ver quicando, vem jogando vai E eu já tô afim Vai novinha, joga essa rabeta pro ar Agora eu quero ver essa novinha jogar Vai novinha, joga essa rabeta pro ar Vai novinha, joga essa rabeta pro ar E ela tá quicando, ela tá jogando bum 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 pra mim Vou ver descendo, vem quicando, vem jogando vai E eu já tô afim E ela vem quicando, ela vem quicando bum 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 pra mim Vou ver descendo, vem quicando, vem jogando vai E ela vem quicando, vem quicando, vem quicando, vem quicando vai Esse aqui tá melhor que o desenrola, bate e joga de ladinho E ela vem quicando, vem quicando, vem quicando vai Ele vem assim ó E tá chegando, vem chegando a nova onda do momento Aqui ninguém fica parado, se joga no movimento Swing é diferente, rebolando até o chão E pouca meu DJ, só de paredão E tá chegando, vem chegando a nova onda do momento Aqui ninguém fica parado, se joga no movimento Swing é diferente, rebolando até o chão E pouca meu DJ, só de paredão papai O nome dele é Fernando Derrogações É nome de Central Escritor É nome de Comercial Elison do Horizonte O nome dele é Sidney das Tregas E tá chegando, vem chegando a nova onda do momento Aqui ninguém fica parado, se joga no movimento Swing é diferente, rebolando até o chão Pipoca meu DJ que aqui é som de paredão E tá chegando, vem chegando a nova onda do momento Aqui ninguém fica parado, se joga no movimento Swing é diferente, rebolando até o chão Pipoca Lianai, é o som de paredão papai O nome dele é Edilson do Paredão Revoada O nome dele é Sidney das Tregas O nome dele é Edilson do Paredão Revoada Atualizando tudo em Eu chamei ela, ela veio, mas que safada, tá sem freio Só que é no sigilinho, é doida por botada É brava demais dessa danada Eu chamei ela, mas ela veio, mas que safada, tá sem freio Só que é no sigilinho, é doida por botada É brava demais dessa danada Me convidou pra tretar, mas tem um sigilinho Já tô preparada, querendo copo Igual tá me solta, faca, faz o que quiser Com mim, tá calma, sou sua pua Pra rua, só me dá Pipoca na JBL, vamos pau Igual tá me solta, faca, faz o que quiser Com mim, tá calma, sou sua pua Pra rua, só me dá Eu chamei ela, mas ela veio, que safada, tá sem freio Só que é no sigilinho, é doida por botada É brava demais dessa danada Eu chamei ela, e ela veio, mas que safada, tá sem freio Só que é no sigilinho, é doida por botada É brava demais dessa malvada Me convidou pra tretar, mas tem um sigilinho Já tô preparada, querendo copo Igual tá me solta, faca, faz o que quiser Com mim, tá calma, sou sua pua Pra rua, só me dá Só isso Igual tá me solta, faca, faz o que quiser Com mim, tá calma, sou sua pua Pra rua, só me dá E bota a missão, tá faca, faz o que quiser Com mim, tá calma, sou sua pua Pra rua, só me dá Hoje eu acordei que nem me desenrolo Só no leite Nada de cachaça por esses dias Música 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 Música